A sessão ordinária do dia 12 de novembro contou ainda com dois projetos que acrescentam datas e eventos ao calendário oficial do município. O primeiro, Projeto de Lei Ordinária 1, 3, 2 e 2024, de iniciativa do vereador Marcelo Macedo, institui a semana Lixo Zero. O intuito é conscientizar sobre a importância da gestão de resíduos e do consumo consciente. A proposta estabelece ações coletivas e limpeza em espaços públicos e eventos sobre a temática. Uma emenda redacional, que indicou a última semana de outubro para a realização do evento, foi aprovada juntamente com o projeto, que agora retorna na próxima terça-feira para a segunda votação. O segundo, de autoria do vereador Adriano Coletor Tigrão, cria o Dia do Influenciador Digital. O Projeto de Lei Ordinária 75, de 2023, estabelece o dia 7 de abril como a data para reconhecer, homenagear e valorizar os profissionais que se comunicam pelas redes sociais. A data faz referência ao surgimento da internet em 1969. A proposta com emenda redacional da Comissão de Justiça e Redação foi aprovada e deve passar por segunda votação na próxima semana.